Aí ó, aquele morro que vocês estão vendo lá no fundo é o Morro da Tartaruga. Fica no município de Nova Resende, sul de Minas. Eu chamei o Douglas e o Edinho pra nós subir lá e nenhum deles teve coragem. Só que eu vou subir lá sozinho. Você vai ver. É isso aí, de longe nós estamos avistando o Morro da Tartaruga. Lá no fundo é a serra onde nós dá um trampo. E aí o Morro da Tartaruga. Esse nome foi eu, Douglas, que damos pra esse morro. Morro da Tartaruga em Nova Resende. Pode ver que já estou próximo ao morro. Chegando perto. O negócio é muito mais difícil do que eu imaginava. Eu acho que não vai dar pra mim não, hein. Vai ter jeito de eu subir nesse morro não. É alto demais. Então eu vou deixar quieto esse negócio de subir nesse Morro da Tartaruga aí, porque... Não vai dar pra mim não. Falou aí. Valeu.